Jumpstation é a sensação desse verão, esse tapete tá aí agitando todo mundo em casa, na praia, no campo você que vai viajar, você leva o Jumpstation pra onde você quiser, instala em qualquer televisão, computador e o legal é o seguinte, ele também substitui o joystick do videogame, do computador, não é verdade Regina? Exatamente, o Jumpstation veio pra substituir o joystick do computador nos seus videogames pode ser colocado no Playstation, no computador e é a grande opção pra você desenvolver coordenação motora, gastar energia, calorias, tudo Olha, a criançada que fica ali paradinha, não vai mais, vai ficar, vai ficar dançando, vai ficar fazendo um joguinho de luta, mas com movimento você tem que presentear com o Jumpstation seus filhos, você tem que se presentear com o Jumpstation que é uma forma muito gostosa de queimar calorias, certo Regina? Atenção nacional, com 3 meses de garantia, assistência técnica permanente, atenção pra marca, Jumpstation da Brightnew E eles vão na sua residência se você tiver qualquer problema, comprar esse produto é ter a certeza de que tá comprando um produto bom e não vai ter dor de cabeça E quanto custa? Olha, pra computador 160 reais em 5 vezes, tá? Acompanhe o software de instalação E pra o Playstation, 110 reais também em 5 vezes No nosso Televendas, 5584-700 5584-700 Não perca a sensação do verão, é o Jumpstation E você vai ter que ter o seu, vem correndo a buscar, liga!